Fala, meu nome é Thiago Silva, professor de danças urbanas Essa vídeo-aula é realizada pela Fundal, tá bom? Vamos trabalhar hoje uma coreografia de freestyle, tá bom? Uma coisa bem pra cima, bem editada e tal Passar com vocês um trecho junto com a minha aluna assistente, Letícia Que vai estar descontando comigo, beleza? Então fica atento, vamos aí no curso sofá as coisas e bora dançar, beleza? Vamos lá! Beleza pessoal, então vamos lá no nosso passo Péus, um pouquinho afastado, sai do pé direito 1, o palcanhar vai descer esquerda 2, direita 3 Vai levantar a sua esquerda e vai arrastar pra direita Quer dizer, voltou Vai sair 1, 2, 3 e... 1, o braço Vamos lá do lado No outro lado Você vai fazer o segundo braço de baixo Vai abrir Vai deixar a sua perna girar lá atrás Vai abrir junto com a outra E nesse tempo você vai puxar pra dentro Vai saindo na caixa de cima Um, um Voltou No começo Cinco, seis, sete, dois E um, dois, três, quatro De novo Vamos lá Cinco, seis, sete, dois E um, dois, três, quatro Puxou, cinco Seis, quatro, sete, oito Na música vai ter um Tá, tá Ok? Mais uma vez Na hora da saída, joga o seu corpo Trabalha conforme o meu estilão mesmo, tá? Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três e quatro Puxou Cinco, seis, sete, oito Continuando Bateu Oito Vai jogar sua perna lá embaixo Bum Vai descer e vai puxar o outro Dois Com o braço Ele vai fazer pra fora E pra dentro Só que Seguindo a perna E um, dois De novo De novo Vocês pegarem aqui Fizerem a perna Tira um Dois Vai bater Três Nessa perna Ele vai empurrar o seu corpo Bum E vai puxar a perna Quatro Vem com o braço Vem com o braço Puxa a perna na frente E nesse momento que você vai descer Você vai empurrar Bum Empurrou Vai fazer um giro Pra fora E vai fechar De novo Bateu Desceu Você vai e volta Vai Volta Vira E fecha a perna Daqui A primeira parte que você pode Vai fazer Bum 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 Só que você vai fazer arra Vem Pena na perna Deixou Bum Bum E nesse tempo Já vai bater aqui Com o braço Tá E vai fazer dois E vou romper o treino Um Dois Na verdade é puxar Vai fazer Um Dois No terceiro Você vai para o lado De frente Bum Aí vai jogar Sua perna De frente Ela vai Vem Vem Quatro Parabéns do lado De novo Se você pegar Fica daqui Um Dois Joga Três Quatro Desliza Cinco Seis Sete Oito Joga Um Dois No terceiro Joga Três Quatro Vai parar de lado Continuando Pra mim Quatro Vai jogar o braço Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente A perna é sempre o contrário Você vai vir pro lado Fazer de frente Atrás De frente Atrás De novo Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Vai descer Quatro Vai chegar o pé Escreve Cinco Seis Sete Oito Vão Vamos ver De frente Cinco Seis Sete Quatro E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Dois E oito Jove Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Continuando Dois Vai fazer um contrato Tempo embaixo Três Vai abrir Vai fazer um contrato Tempo do lado Quatro Vai abrir De novo Continuando O meu braço Vai jogar embaixo Um Contratempo Um Dois Contratempo Se quando você fizer esse contratempo Dá uma olhada Improvisa Fica à vontade Dá para fazer o contratempo Tira onda Brinca Entendeu Assim que é o contratempo Aqui de novo Mais uma vez Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Parou de frente Aqui Na música Já vai ter Uma Uma mudança De voz Onde você vai Sentar uma Outra postura Um pouco mais Aquecível Daqui Vocês vão jogar Sete com a carne Esquerda e braço Um Marcando Vai jogar para o outro lado Dois Marcando A mão Primeira frente Vai girar Para baixo Bum Nesse tempo O seu corpo vai fazer aqui Bum Para baixo Voltando Vocês estão aqui Vocês terminaram para cá Terminaram para cá Vai fazer a saída Olha Olha Frente Bum Fez aqui Vai circular Bum Vai arrastar E vai jogar para lá e cima Embaixo do braço Bum Vai levantar Cá Vai segurar Tum Embaixo Segura Ok? Pode descer O primeiro que fica em um alto Cá Sem encostar a perna no chão De novo Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tem um tempo Oito Pode descer Não pode olhar Oito E vai ficar aqui dentro Cadê? Pra dentro Pra fora Pra dentro Pra fora Cadê? A gente tá bem Certo comigo De novo Aqui Vai fazer Pra dentro Pra fora Pra dentro Pra fora Quatro Vem Vamos fazer O mesmo Começo Que eu vou atrair Cinco Seis Cinco Seis Sete Oito E um Dois Treze Quatro Puxou Cinco Seis Sete Oito Bateu Jogou Saiu Saiu Fechou Bum 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 Tira Tira Saiu Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Põe na frente Saiu Põe na frente Saiu Postura Um Dois Dois Três Quatro Bum 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 Saiu 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 Quando vocês Descer aqui Vocês vem aqui na casa Bum Cresce Mostra o músculo Bum E daqui vocês descem Bum E fecha Tem gente que joga o pau Crescinho Simples a vontade Passa na forma que você acha Pra você tá ótimo Jogou Marca fogo E vai fazer um Dois Três Quatro Trabalha sempre aqui Nesse movimento Um Dois Três Quatro Não fica parado assim Entendeu Trabalha aqui Um Dois Três Quatro E a nossa coisa que eu tenho terminado aí Beleza Vamos passar mais uma vez no começo E depois da música Cinco Seis Diga lá Sete Dois E um Dois Três Purou Puxou Penseu Jogou Jogou Bateu Fechou Deslizou Deslizou Fechou Puxou Puxou Jogou Jogou Diro Jogou 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 Sali 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 Puxou Puxou Marca Marca Diro Desse Puxou 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 Jogou 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 E aí Finaliza Como é que eu vi Beleza Então agora Vamos começar Fazer isso na música Agora Então beleza Vamos agora Para a coreografia Na música Tá bom Prepararam É Tá com sono Vai Tá com sono Sorte de Deus Tá com sono Sorte de Deus Tá com sono Maior Puxou 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 Do anything For cloud They do anything For cloud Do anything For cloud Whole lot People need to hear this It's a lot of names On my hit list Mops to say What he wants to Puxou Still wet Like a big bitch I should run a whole blog At this rate They using my name For kickbait Bases even wanna start Fake beef To sell a little weave In a mixtape They know I'm the bomb They ticking me off Say anything To get a response I know they're mean They traffic is slow Somebody just gotta Puxou Pessoal, é segundo o que foi animado. Galera, essa foi a minha filha, tá bom? A minha filha é maior, então, a minha filha é de dança, pra você dançar, ficar de casa, tá bom? Ok, não deixe de usar máscara ao modelo, a minha filha é de dança, tá bom? Esse vídeo é realizado pela Fulac, tá bom? Então, pegue, compartilhe com os alunos, com o pessoal, com a mãe, com o pai, chama todo mundo pra dançar e se joga, beleza? Felicidades, ligação, beleza, pessoal? Fique com Deus, tchau, tchau pra vocês, boa distância. Tchau, tchau.